Olá, meu povo! Seja bem-vindo novamente ao meu canal. Se você acompanha aqui direitinho, vai saber que esse é o segundo vídeo de três que vai rolar sobre esse novo cantinho, esse novo home office. Se você ainda não é inscrito no canal e curte DIY, curte dicas de casa, já se inscreve no canal e já deixa seu like pra me ajudar. Eu já quero pedir desculpa pra vocês, porque eu gravo meus vídeos sozinha e eu não percebi que não estava enquadrando todo o cenário, enquadrando todo o passo a passo. Então, o que eu fiz pro vídeo não ficar incompleto? E eu não perder o que eu gravei. Eu tinha um vídeo antigo aqui, fazendo a mesma luminária, só que com itens diferentes. Mas o processo é o mesmo. A primeira coisa que vocês vão fazer é furar o cesto. Fura onde você vai passar o fio. Com a furadeira mesmo, tem cesto que já tem o próprio furo. A segunda parte é você pegar um bocal desse de luminária, de lâmpada. Você acha em lojas de construção bem baratinho, 5 reais, acho que no máximo. Ou você faz igual a mim, reutiliza de outra luminária que não está utilizando. Outra dica que eu posso deixar pra vocês, que eu acabei economizando nas duas situações, foi que eu utilizei extensões velhas que tinha aqui em casa, que eu não estava utilizando, e criando algo com uma finalidade. O próximo passo dessa luminária é muito fácil também, é você passar esse fio por dentro desse cesto, pra poder encaixar o seu bocal. Existem dois tipos de bocais, na verdade existe mais, mas os que eu utilizei no momento do vídeo à esquerda, foi um bocal que tem dois furinhos, que você encaixa cada fio de um lado e aperta com o parafuso. E existe esse tipo de bocal. que nessa parte do vídeo dá pra ver melhor, que ele vem com dois fios separados, pra você entrelaçar nos dois fios da extensão. Eu não sou especialista nisso, eu não sei explicar os termos técnicos, se você tiver insegurança de fazer, chama alguém pra te ajudar, mas basicamente, gente, é muito fácil. Um fio existe dois lados, e você vai enrolar cada fio no seu lado do bucal. Então, é muito simples, muito fácil, mas como eu falei, se vocês precisarem de ajuda, chame alguém. E muito importante, isolem bem os dois fios, eles não podem se encostar. Dei aquela testada pra ver se deu certo, e graças a Deus foi sucesso. Como eu utilizei um fio de uma extensão velha, eu queria dar um acabamento melhor pra ficar mais bonito. Então, o que que eu utilizei? Um barbante que eu tinha aqui em casa. Eu não sou muito boa no macramê, então, eu sabia que eu não ia ter paciência de ficar fazendo nó de macramê. Então, o que que eu fiz? Eu enrolei esse cordão. Apenas fui passando cola, e enrolando o cordão em todo o fio. Deu um maior trabalho, o braço doeu, mas no final valeu a pena. Nessa hora, já tava no finalzinho, com meu braço durmente, mas feliz pelo resultado. E esse foi o resultado final da luminária. Claro que o cantinho ainda não tá pronto, então, quando tiver tudo no seu devido lugar, vai fazer uma baita diferença. E eu amei, gente, de verdade. Fala se vocês gostaram. Então, agora o home office já tem mural e luminária pronto. Só falta a última fase. Espero que vocês tenham gostado até agora. Já deixa seu like e se inscreve no canal. Não esquece! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí